Estamos de volta com o programa da comunidade e agora eu quero te dar uma dica show de bola. Você já pode ter Coca-Cola em casa todo dia e ainda economizar um dinheirinho. Quer saber como? Com a nova Coca-Cola retornável. Olha ela aqui. A nova embalagem está mais resistente e você não joga fora a garrafa. É assim, olha, você compra a primeira vez a garrafa cheia, guarda a garrafa vazia e quando voltar ao mercado, troca por uma cheinha, pagando só o líquido. Ouviu isso? Você só paga o líquido. Afinal, a embalagem vai ser reaproveitada, né? É praticamente um refil de felicidade na sua casa. Coca-Cola retornável é só felicidade e economia. 12 horas e 29 minutos. Coloca aqui na tela pra mim porque tem carnaval já pra criançada também. Olha só que show de bola. Desfile da escola de samba Mirinda, Reino Unido. A concentração acontece amanhã às 4 horas da tarde. Tem que estar todo mundo lá às 4 horas. E às 5 horas da tarde é o início do desfile lá na ponte da Maués Cachoeirinha. Então a criançada que gosta daquela fantasia, frozen, coloca a fantasia de pirata, fantasia de tudo quanto é coisa, pode ir lá que amanhã é o desfile mirim que vai acontecer lá na concentração ali na Reino Unido. Gente, olha só, até bebê pode ir, viu? Um ambiente super legal, bem familiar e show de bola, viu? Resultado da promoção, Calypso. Tá todo mundo ligando. Cadê os vídeos, ganhadores? Não dá tempo de colocar porque são 12h30, mas segunda-feira a gente mostra os vídeos ganhadores. São 5 pares de ingresso e a gente vai ligar. E na segunda-feira a gente mostra pra você pelo comprometimento com você que tá aí do outro lado, viu? Fabrício Costa tá aqui. Fabrício, parabéns pela música. Obrigado. Com a rocha, viu? Legal, obrigado. A gente tá encerrando o programa da Comunidade, eu sou de Fabrício Costa com muita rocha. Isso, vamos lá. Uma boa tarde pra você, shows amanhã, shows fim de semana, né, Fabrício? Isso. Já passou tudinho, né? Tá tudo ok. Marcia o telefone pra contato rapidinho. Marcia o telefone pra contato. 9491-0648. Ok. 9491-0648. 0648. Obrigada, Fabrício. Obrigado, Márcia. Um grande beijo, bom show pra você. Obrigado. Uma ótima tarde, um pouco de semana. Tchau. Eu não posso viver. Aqui tô sozinha, na desilusão. A penseira que eu fiz, foi de já você. Ao meu lado só resta a solidão. Como fui magoar, o meu grande amor. Como fui esquecer, o que me deu. Divanar! Divanar! Pra sumir de nós, a cada menor. É raro o ano, fui eu quem errei. Mas se o pé não foi feito, pra quem sabe dar. Se não se entrija, e no meu regresso. O meu grande amor, vai me perdoar. O meu grande amor, vai me perdoar. Com touched, amada. Amado. Pra sumir de nós. Pra sumir de nós. Que eu fui eu quem errei. Eu te amo. Tu te amo. Eu te amo. O que é o que é o que é?